Oi, eu sou a Cláudia do Portal do Papel e eu estou aqui na Antalhes para mostrar uma solução inovadora de embalagem que realmente encanta e obviamente feita em papel e eu estou com o Fábio, Fábio Lacerda. Fábio, conta qual é a sua participação aqui com esse super equipamento. Bom dia, Cláudia. Meu nome é Fábio Lacerda, eu sou o técnico responsável pela linha Rampac da Antalhes e é um produto inovador que destina-se à proteção de embalagens de interiores, de uma forma muito prática e simples de fazer. A Rampac é uma empresa multinacional, tem essas soluções em vários países, inclusive para empresas que são redes multinacionais que acabam utilizando desse tipo de embalagem e a gente trouxe hoje para mostrar um modelo que é um modelo para pequenos negócios e que acho que as principais aplicações, quando a gente pensa na GAME, que chama GAME S Pequeno aqui, esse tipo de embalagem não é S Pequeno, esse perfil de embalagem, acho que a gente pode falar que é muito para cosmético. Sim, para peças pequenas, para as peças que tem mais saída, onde você precisa utilizar menos proteção e com mais eficiência. Acho que tem as de decoração pequenos e acho que uma coisa muito legal desse equipamento em particular é que além da questão da proteção é o lado estético. Exatamente, ele te dá um up na proteção na embalagem e você consegue além de proteger, te dá uma textura saudável, bacana e totalmente ecologicamente correta. Mostrando um pouco do que é esse material que a gente trouxe, eu peguei ele antes de abrir, a folha que vem enrolada nessa bobina aqui, ela vem lisa quando a gente olha, mas ela tem micro cortes que à medida que eles são tracionados, ela cria alvéolos, ela vai abrindo em alvéolos e cria essas casinhas de abelha. E essa casinha de abelha, quando a gente olha, ela tem algumas funções. Fábio, você me corrija se eu estiver errado. Exatamente isso, exatamente. Ela tem algumas funções. Um, quando a gente vê o papel que é bastante resistente no sentido que ele fica vertical, ele cria uma proteção do impacto, né? Exatamente, formando essa colmeia, que nós chamamos de colmeia, onde ela fica, ela abre, forma um 3D e onde ela cria essa resistência entre o produto a ser embalado e o papel, com a proteção do interleaf, que é o papel branco. É, o papel branco, com papel, praticamente um papel seda, né? Em seda, exatamente. Que cria a proteção pra peça que vai ser colocada aqui, dentro do, na hora de embalar. E o legal é assim, que à medida que você traciona e enrola a peça, a própria trama, ela vai grudando parte da trama na outra, então não precisa também de fita adesiva. A gente pensa assim, qual que é a solução que normalmente é encontrada pras peças quando elas são acondicionadas? Muitas vezes aquelas bolinhas de isopor, as almofadas de ar, plástico bolha, e tudo isso tem a questão de ser mais complicado no momento de reciclar, de você saber que o tempo de reciclagem depois ele é maior. Então é uma solução que fica super bonita e que tem esse aspecto também ecológico, né, Fabio? Exatamente. A intenção da Rampak é dar uma estrutura, uma base pra quem trabalha com isso, de proteger os seus produtos, né? E você poder estar reciclando esse material de forma adequada. Hoje todas as empresas procuram essas soluções. Sim, as empresas são muito cobradas em termos de logística reversa, né, das suas embalagens. Então, mostrando aqui um pouco do equipamento, esse pequenininho aqui que é voltado pra pequenos negócios, pra lojas, pra pontos de venda, às vezes até de grandes empresas, mas no ponto de venda tem que ter uma coisa que seja prática. E ela fixa como, Fabio? Exatamente. Então é uma máquina muito simples, né? Ela tem um peso de 5 quilos mais ou menos, então muito fácil de você manusear. E você tem uma trava aqui embaixo, você pode... Essa trava aqui é a trava, né? Essa travinha aqui embaixo, você trava na bancada. Ou você pode travar ela também com a fita dupla face que tem aqui embaixo. Então se você quer deixar ela num local determinado, você pode usar também como fita dupla face. É legal que essa trava, ela ajuda no momento de tracionar, né? Exatamente. Assim como a dupla face. Exatamente. Então aqui, ó, você vai ter aqui o papel, né, os dois papéis saindo no mesmo tempo e você consegue fazer a regulagem. Pra justamente criar uma resistência e abrir o algal. E poder abrir e formar a colmeia, né? Então aqui nós vamos fazer uma demonstração de como você pode fazer pra poder estar protegendo. Tá? Então aqui é bem simples, ó, é só você puxar. Quer ver? Coloca uma peça aqui dentro, sabe? Vamos lá. Então vamos colocar primeiro aqui, ó, tá vendo aqui, ó, essa caneca, tá? Onde tem essa alça. Eu vou priorizar de proteger mais essa alça porque é a parte mais sensível, né? Então aqui, como eu já fiz a primeira dobra aqui, eu vou colocar ela aqui, enfatizar. Dobrar. Olha, e fica super bonito, né? Olha só como é que fica. O contraste do craft com o branco embaixo fica super bonito. Exatamente. Forma uma imagem 3D juntamente com... Você vem aqui na parte de baixo, cortou. Não precisa usar fita porque o papel craft já convertido, ele forma essa resistência e você consegue deixar ele, ó. E aí você pode depois, com a embalagem, colocar uma fita... Valorizar. Já fazer a própria embalagem de presente, esse formato aqui também é uma possibilidade. Então é um equipamento super legal. E assim, uma coisa que é interessante a gente ver, a gente tá falando de uma solução desse equipamento que chama GAME da Rampak, pra pequenos volumes, mas ele pode ser também escala industrial, né? Exatamente, nós temos máquinas automatizadas, né? Que você utiliza energia e você consegue ter maior produtividade, né? E temos também a GAME manual, onde você também consegue ter uma grande produtividade, mas ela tem o mesmo sistema da GAME, essa GAME box. Além desse equipamento aqui, que depois o Fábio vai embalar outras peças pra gente ver em detalhe, a Rampak também tem um sistema de acondicionamento pra grandes, pra indústrias, né? Exatamente. Acho que são, quem usa muito, indústria moveleira, indústria automotiva, que cria com o craft uma amarração inteira feita só por presilhas feitas com perfurações e que cria almofadas, esses que a gente chama em inglês de cushioning, né? Cushioning, é. Formam-se os pads, né? Onde você, no caso deste exemplo aqui, é um papel duplo, tá? De 70 gramas, onde você consegue criar uma resistência neles, onde você tem, você pode colocar as peças aqui e ela dentro da embalagem, ela faz o travamento. Fazendo o travamento nas partes inferiores e superiores, dependendo do tamanho da peça, você consegue transportar ela de forma segura até o cliente final. É, o que é legal pensar, por exemplo, você pensa numa indústria automotiva, ou uma, quando você compra um eletrodoméstico de grande porte, normalmente o que vem dentro da caixa? Vem aquele isopor que tem que ser pré-moldado, agora se você tem uma indústria que tem peças diversas pra enviar, isso pode ser feito pra cada tipo de peça e de novo, lembrando a questão da logística reversa, né? Exatamente. Isso é um material que é sustentável, que é reciclável e tem várias versões, tem o cushioning menor também, com uma fita simples pra embalagens mais leves, mais delicadas, mas que cria também essa questão da proteção possível e além disso tem também uma versão só pra preencher os espaços. Exatamente, que é chamada de fill pack, né, que é a TTC, que é onde você, é uma folha simples, que ela é convertida e ela forma um desenho de uma estrela, onde você consegue preencher as partes internas, né, ao invés de você colocar plástico bolha, enfim, todo esse material. De ar, de ar, você coloca esse preenchimento. E só na medida que você precisa, às vezes você vai colocar uma fadinha de ar, ela é maior do que o espaço, você não consegue acomodar da melhor forma, então é uma empresa que faz embalagens, assim, incríveis e soluções muito legais e essa versão eu fiz questão de mostrar, porque em qualquer loja é lindo e fica muito legal e é papel. Como a gente sempre divulga. É o mais importante. É, papel. Fábio, super obrigada. Foi um prazer. Depois a gente vai mostrar o Fábio fazendo mais algumas embalagens agora com nível de detalhe maior. Segue a gente no Instagram, no Face, se inscreve no canal do YouTube e segue Antales também, eu vou deixar o endereço do Instagram do Antales e o e-mail no nosso vídeo. Obrigada, Fábio. Obrigado a vocês, prazer. Obrigada, Fábio. Obrigada, Fábio. Fábio, super boa pergunta. Legenda por Sônia Ruberti